Música Só quem já provou a dor Quem sofreu se amargurou Viu a cruz e a vida em tons reais Quem no certo procurou Mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou Na derrota algum motivo Pra lutar E assim Viu notou na primavera Descobriu que no conflito Que a vida faz crescer Que o verso tem reverso Que o direito tem o avesso Que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários Que a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha Que ganha de amar Que o perto tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta Que o problema é uma solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe Aprendeu multiplicar Aprendeu multiplicar Descobriu o dom De eternizar Só quem perdoou na vida sabe o que é amar Porque aprendeu E o amor só é amor Se já provou alguma dor E assim Viu grandeza na miséria Descobriu que é no limite Que o amor pode nascer Que o verso tem reverso Que o direito tem o avesso Que o de graça tem seu preço E a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha De amar Que o perto tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe quando brilha alguma luz Só quem já provou a dor Quem sofreu esse amarguro Viu a cruz e a vida em tons reais Muito boa noite É com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica Maior é a nossa capacidade De conviver com os contrários da vida Mesmo porque eles estão por toda parte Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente É a visão ingênua das coisas A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer É de que tudo será como a gente quer que seja Começa por aí Já é um salto de maturidade Quando a gente descobre que Não Por ser viva Ela é movimento Heráclito Um filósofo Dos primeiros Que nós tivemos na história da filosofia Ele dizia que a vida é de vir Isto é Estamos em processo de vir a ser Em constante movimento Ele dizia É impossível você se banhar duas vezes na água de um mesmo rio Porque quando você pula Ele é um Saiu, ele já é outro Enquanto você está ali O rio está passando É movimento Enquanto o rio é movimento Ele é também caótico Ele está fora da ordem Mas ele também é belo Ele é refrescante Ele é saudável Há sempre as duas realidades O tempo todo a serem observadas E a maturidade É justamente quando você começa A compreender o mundo Sem as ilusões De que tudo será harmonioso Vencer essas ilusões Essas Compreensões infantis Primárias em nós É tão fundamental Até mesmo Para a gente estabelecer Bons relacionamentos Você precisa Partir do princípio De que você pode Amar uma pessoa Que você pode estabelecer Um vínculo com ela Mas que não será perfeito O único amor perfeito Que existe É aquela rosinha Que existe Nos jardins É o único Que a gente conhece Todos os outros São marcados Por qualidades e limites E só é possível Viver o amor Viver os relacionamentos Bons relacionamentos Se a gente tiver Essa consciência iluminada De que não serão perfeitos Eu vou ter que lidar O tempo todo Com precariedades Com realidades caóticas Porque nós somos assim Eu tenho em mim Uma natureza Que pode ser harmoniosa Luto para isso Eu busco no meu dia a dia Estabelecer Dentro das minhas condutas Dentro da Da agenda do dia Eu procuro colocar O meu autoconhecimento A oportunidade de aprender A lidar comigo Para que cada vez mais Eu saiba Conhecer os meus mecanismos O porquê que sinto assim Porquê que sou indeciso Porquê que tenho facilidade De me irritar Com aquele tipo de realidade Com aquele tipo de estímulo Vou fazendo o meu dever de casa Mas eu não deixo de ser caótico Eu caminho na direção De uma harmonização De tudo isso Mas o tempo todo É um experimento Caótico A vida é assim A vida tem contrários Como bem diz a canção O direito tem um avesso O de graça tem seu preço E eu preciso Identificar no meu dia a dia Uma tentação De que pensar De pensar que O contraditório Não pode nos favorecer Pode sim Quando eu experimento A minha contradição Quando eu experimento A minha hipocrisia Quando eu experimento A minha transgressão Ali eu tenho oportunidade De aprender Boas regras Na minha fraqueza É que sou forte São Paulo dizia É o discurso Da contradição Aliás O cristianismo É pautado O tempo todo Em simbologias E em realidades Contraditórias A realidade da cruz Por exemplo Seu Deus é rei Mas não se esqueça Que ele é coroado De espinhos É diferente A coroa do rei Enquanto o rei Ostenta A gente viu A rainha da Inglaterra Fazendo 90 anos Ela desfilando Com uma Tiada Sei lá como é que chama aquilo Uma coroa Cravejada De diamantes De pedras preciosas Certamente Uma estrutura De ouro Pois é Quando nos fala A palavra rei A primeira coisa Que nós Associamos É que é Glamoroso Ser rei Mas isso é uma Construção histórica Uma construção social Do papel Se você for pensar O rei É o primeiro A ser O servidor Do povo Ele é o primeiro A ser o guardião Dos valores Do povo Está tudo Glamorizado Você pensa Na política O nosso presidente O presidente daqui O nosso prefeito Sempre que a gente Fala dessas autoridades O juiz Da cidade A gente sempre Pensa alguém Que está acima de nós Ao contrário É alguém Que está Abaixo Na primeira fileira De serviço Por isso que Jesus dizia Que o servo O significado Do servo Deverá ser Para nós Sempre Como modelo humano A ser observado Viemos Para servir O amor É serviço A amizade É serviço Aí você descobre A realeza Do serviço É A rainha da Inglaterra Desfila pela cidade Coroada De diamantes E você E você Corre o risco De pensar Que a realeza É sempre isso Glamor Não Volta para o seu mestre Volta os olhos Para o seu rei E você vai ver Que a realeza dele Está expressa No monte Calvário Onde ele está Despido Onde ele está Machucado E coroado Mas de espinhos Inclusive Com uma frase Irônica Acima De sua cabeça Ali você Descobre A contradição O cristianismo Está estabelecido A partir De uma contradição Que nós não Conseguimos resolver Eu preciso Buscar a glória De Deus E encontro A glória De Deus No serviço Na simplicidade A glória De Deus Não é a mesma Da glória Dos homens Que nós compreendemos Quando eu falo A palavra Realeza divina Eu não posso Imaginar um trono Onde está sentado Um rei Vestido Com todos os recursos Da Da vaidade Com todos os recursos Da prepotência Com todos os recursos Da arrogância Que são tão próprios Dos reis Que conhecemos Dos governantes Que conhecemos Não Você tem uma realeza Prestes a dar a vida Aí então Você entende bem Se você quiser Se você quiser Desdobrar Essa realeza Para os papéis Que nós experimentamos A minha mãe Por exemplo É uma mulher Que se desdobrou Sempre para que eu Tivesse vida Deixou de dormir Por causa Para que eu dormisse Deixou de comer Para que eu comesse Deixou de se alimentar Para que eu estivesse Alimentado Passou frio Para que eu estivesse Aquecido Aí eu descubro Que isso é realeza Isso é glória É a glória Do serviço É a glória Do amor Que não fica Na vitrine Não é dourado Não é brilhante Mas é fosco A realidade Amorosa É sempre fosca E Jesus já alertava Para isso Que ele dizia Quando você for fazer Uma caridade Não fique contando O que fez Que a sua mão esquerda Não saiba O que fez Na direita É isso A realeza É outra Não fique querendo O resultado Que os reis Procuram Olhe para o seu rei Que foi alguém Que fez tudo A Sagrada Escritura Fala isso também Passou pelo mundo Somente fazendo o bem E em nenhum momento Voltou para cobrar O bem que fez Foi rei Mas a realeza Do serviço De nunca esperar Que o outro Lhe oferecesse O mesmo Que ele estava Oferecendo Radicalizou Esse discurso Quando for dar Um banquete Não procure Os seus amigos Não convide Os mais íntimos Sai a rua Procura dos que Não tem ninguém Enche a sua casa Com essas pessoas Prepare o banquete Para eles Ah, rapaz Por uma questão De segurança Nós não vamos fazer isso É? Nós estamos justificados O tempo todo A gente finge ser cristão O tempo todo E fingimos bem Expulsamos Rejeitamos Você acha que eu não Observe isso em mim Todos os dias? Sem medo Sem medo de reconhecer Aqui pra você Tantas vezes Eu sou hipócrita Porque não sou capaz De fazer as mesmas Escolhas de Jesus Porque não sou capaz De reconhecer O que de fato Precisa de mim Onde é que eu preciso Exercer a realeza De Jesus Sem vaidade Sem excessos Sem prepotências Sem arrogâncias Até mesmo Nas ideias Jesus em nenhum momento Impôs a ninguém Um jeito de ser Ele propôs Que era gentil Que só Educado Embora fosse firme Elegante no trato Profeta Desafiador Mas extremamente elegante Na maneira de fazer as coisas Compreendia a palavra Como serva Como a palavra Que brota da boca de Jesus Está o tempo todo A serviço De sua realeza A serviço Da salvação Que ele tem A nos oferecer Então Nunca dizia Uma palavra Que não pudesse Ser salvífica Ou que não colocasse A coroa De dignidade Na vida De quem estava Diante dele Necessitado Daquela palavra A realeza De Jesus É outra É contraditório Isso Eu sei E se você Não se Acostumar A observar-se No meio De tantas Contradições O seu cristianismo Também nunca Será verdadeiro Será uma falácia Uma conversa Afiada Uma vaidade Pessoal Dentro das nossas Comunidades Isso é tão comum Encontrar Pessoas cruéis Mas todas Disfarçadas Sob os disfarces Do cristianismo É a pior crueldade Que pode existir Porque se você Lida com uma pessoa Sabendo que ela é má Agora Quando você lida Com uma pessoa Disfarçada De boazinha Exercendo-se Em seu papel Ela sendo ela Arquitetando Toda aquela crueldade Isso é extremamente Destruidor Você destrói A fé De uma pessoa Assim É o caso Da pedofilia A gente viu Que teve um filme Eu não assisti ainda Ganhou o Oscar E eu sei Que o Vaticano Deu uma palavra Positiva Sobre O resultado Do filme Enquanto uma reflexão Precisa ser feita Ouvi alguma coisa Lá Não sei exatamente Quem foi Que disse Mas alguém falou Um cardeal Dizendo que A reflexão Que o filme faz É pertinente Nos dias de hoje Numa época Em que nós não queremos Mais acobertar Os crimes E que não estamos Dispostos A mentira Porque foi Jesus Que disse Que a verdade Nos liberta O que é A pedofilia É alguém Utilizar-se Da autoridade Afetiva Para seduzir Abusar De alguém Que confia Naquela autoridade E pedofilia Não é coisa De padres Não Não se engane Pedofilia Acontece Dentro da sua Casa Com familiares As pesquisas Indicam Eu acompanhei Esse EPI Da pedofilia Eu sei O que eu estou Falando As pessoas Que mais abusam De crianças Não são padres Não são pastores Não São padrastos São tios São cunhados São irmãos São pais Eu vi Eu acompanhei Muitas coisas Duríssimas De serem vistas Alguém Que tem Uma autoridade Que deveria Servir Porque esse É o papel Bonito do amor Eu tenho Uma criança Comigo Ela é inocente Eu quebro A inocência Dessa criança Instauro nela Um trauma Definitivo É pro resto Da vida Você quebra Uma inocência Cria um trauma Porque você Não foi capaz De administrar Os seus desequilíbrios Pessoais As suas desarmonias Machuca A sensibilidade De uma pessoa Tá bom Aí você vai Para outros aspectos Das agressões Uma palavra Errada Que você diz A um filho Uma palavra Errada Que você diz A alguém A quem você Você tem autoridade Afetiva Sobre ela Eu como padre É um perigo Eu machucar Definitivamente O processo De fé De uma pessoa Por causa De uma palavra Cruel Que eu posso dizer Sim E também O outro Na minha vida Palavra Machuca É a coisa É a coisa Mais preciosa Que nós podemos Ter na vida É a palavra Mas ela pode Mas ela pode matar Mas ela também Pode fazer viver Um carinho Um carinho Pode matar Pode Se ele for mal Intencionado Se ele for abusivo Se ele for desrespeitoso Se ele estiver Quebrando uma inocência Porque o que é mais triste Na pedofilia É você pensar Que a criança Quase não acredita No que está acontecendo Com ela Porque ela confia Tanto naquele Que está abusando É A realiza Minha gente A contradição No evangelho Essa realiza Que nós precisamos Exercer No nosso dia a dia Ela está em todas As dimensões Da vida A realiza De Jesus É o seu serviço É a sua capacidade De se inclinar De oferecer Ao outro Aquilo que ele tem De melhor Que eu preciso viver Que você Precisa viver Se a gente quiser Pensar O nosso cristianismo Com muita Responsabilidade Teremos de passar A nossa reflexão Por esse crivo No que acreditamos No que fazemos Com o que acreditamos E em que ponto Dessa história Dessas muitas Contradições Que estão no mundo Nós nos situamos A qualidade da nossa vida Depende disso Dessa maturidade De você sair Do artificial O seu cristianismo Não é glamouroso Ele é serviço A realeza De Jesus É diferente Da realeza Inglesa Que é sofisticada Pode ser Pode ser que nem Esteja mais A serviço Do povo Que ela acaba Sendo muito Decorativa Mas todo aquele Que tem uma instância De poder Deveria pensar Que o poder Só tem sentido Se for para ajudar A serviço Se não Abandone o cargo Abra mão dele Na nossa reflexão Aqui Da festa Do misericórdia Eu dizia isso As pessoas Que estão nos cargos Dentro das nossas Pastorais Dentro das nossas Paróquias Já deixou De ser serviço Há muito tempo O cargo Está a serviço De uma vaidade Pessoal O cargo Está a serviço De um exercício De poder Eu corro O risco De ser assim Padre Fico padre Não para servir O povo Fico padre Para oprimir Os que estão Perto de mim Fico padre Para perder A oportunidade De fazer bem Fazendo mal O uso Do meu Ministério Sacerdotal Para exercer Poder Para alcançar Os meus Interesses Para usar A minha palavra Afiada Para machucar Não Como pai A sua realeza Tem que estar Pautada Na realeza De Jesus É serviço A partir do momento Que você põe Um filho No mundo Você se torna Servo dele No sentido Mais pleno Da palavra Você muda A sua vida Por causa De um filho Aliás Pais que não Mudam as suas vidas Por causa Dos filhos Que trouxeram Ao mundo Precisam questionar A qualidade Do amor Que oferecem Se continuam Vivendo do mesmo Jeito que antes Se não Incorporaram Responsabilidades Que tornam A vida diferente É perigoso Pode ser que você Você não esteja amando Como você Precisa amar Na condição De servo Ninguém lhe pediu Colocar os filhos No mundo Ninguém lhe obrigou Você escolheu Trazê-los ao mundo Ninguém nos obrigou A exercer o papel Que nós exercemos Mas a partir Mas a partir do momento Que exercemos E se somos cristãos O nosso modelo Está na contradição Do calvário O nosso servo O nosso rei Está coroado Pelo sofrimento Isso não é um dolorismo Mas é uma convicção Muito interessante Que nos coloca Na perspectiva De um Deus Que nos ensina A sangrar Todas as realidades Que nos distanciam Do verdadeiro significado Da vida Do verdadeiro objetivo Da vida Todas as realidades Que nos distanciam Do coração Da existência Sim O ser humano É mais feliz À medida em que ele Descobre A condição De servo A gente fica Muito mais feliz Quando a gente Se reconcilia Com a simplicidade Do serviço Com o amor Serviçal Aqueles que passarem Pela minha vida Terem a oportunidade De receberem A minha palavra Serviçal O meu gesto Serviçal O meu amor Serviçal Vamos para um rápido intervalo E a gente volta já já Com o programa Direção Espiritual Estamos de volta Com o programa Direção Espiritual Muito obrigado Pela sua participação Pela oportunidade Que nós temos De estabelecer Esse vínculo Toda quarta-feira Com vocês Lembrando que Nós estamos lá Na fundação Com o nosso Bazar Fina Estampa Se quiser passar Amanhã lá Na nossa sede Primeiro a gente Agradece as muitas Doações que nós recebemos Roupas do Brasil inteiro Fundação Dom Couto Que funciona em Taubaté Onde eu sou Vice-presidente Nós temos A graça De ter amigos Do Brasil inteiro Que ajudam As obras da fundação E uma das iniciativas Que nós temos É justamente o Bazar Fina Estampa Que começou hoje São roupas De muita qualidade Por preços Muito bons Então Em tempo de crise Se está precisando Renovar seu guarda-roupa Passa lá amanhã Na fundação E você vai ter a oportunidade De encontrar Muita coisa boa Em preço bom São doações Que a gente recebe E tudo isso Revertido Para o nosso trabalho Social Lá na fundação Quero convidar vocês Para estarem comigo Numa viagem maravilhosa No dia 18 A 30 de outubro Fazendo o roteiro Muito simpático Vamos começar Na República Tcheca Depois vamos para a Polônia Onde nós passaremos Boa parte do tempo Dessa Da peregrinação Visitando Os lugares importantes Para a misericórdia A espiritualidade Da misericórdia Nós estamos vivendo O ano jubilar E essa peregrinação É muito especial Já tive a oportunidade De uma vez fazê-la Só que esse ano Nós vamos incorporar Ao roteiro A Alemanha Nós vamos visitar O santuário Da mãe Mil vezes Admirada Três vezes Mil vezes para mim já Três vezes É o sono gente Boa noite Cris Você chegou de férias Está sempre de férias Eu nunca faço férias Por isso que eu estou Sempre cansado Oi Onde eu arrumei Mil vezes admirável Multipliquei o três Você está bem né Chegou de Los Angeles Cris estava contando O roteiro Sofisticadíssimo Que ele fez Ele e a esposa Bonita Que ele é feio assim Mas ele conseguiu A esposa bonita Não brincadeira O Cristian é um moço bonito também O casal é muito bonito E se você quiser então Entre em contato conosco 012-3186-2600 Essas viagens são organizadas Pela obra de Maria Do meu querido amigo Gilberto Em parceria com a Canção Nova Viajando conosco Você ajuda essa obra A manter O seu trabalho no ar Em maio Sei que está meio longe Mas é que Já vou começar a anunciar Porque daqui a pouco Eu viajo também Para a Terra Santa Já deixei o programa Da semana que vem gravado Mas a gente deve ficar Uma semana sem o programa Inédito Quero convidar para No dia 20 de maio Logo quando eu volto Da Terra Santa No dia seguinte Eu já estarei em Santos Com o show Piano e Voz No dia 21 Nós teremos duas sessões Em Aracaju Lá não é Piano e Voz É um show com a banda Os horários Estão no meu site www.fabiodemelo.com.br Lá você tem os telefones E os horários Eu sei que em Aracaju Nós teremos duas sessões Depois no dia 27 de maio Irei a Limeira Depois de muitos anos Sem estar nessa terra tão querida Quero convidar Limeira E região Para no dia 27 de maio Nós estarmos aí Nesse evento Nesse show É o show novo Que nós estamos levando Chama-se A Estrada Sou Eu E no dia 28 Estaremos em Sumaré Sumaré, São Paulo Pois a agenda de junho Eu deixo para avisar Mais para frente Queremos agradecer A todas as pessoas Que participam conosco aqui Que nos ajudam A divulgar O programa de direção espiritual É assim mesmo Que ele vai se tornando conhecido Uma pessoa vai contando Para a outra Queremos falar Que nós estamos aqui Com o relançamento Do livro Quando o sofrimento Bater a sua porta Que você também pode comprar Pelo telefone 0 operadora 12 31 86 26 00 Quando o sofrimento Bater a sua porta É um bom presente Para você oferecer A uma pessoa Que esteja passando Por um momento difícil Por uma dor É uma boa reflexão Que nos ajuda A resolver essa Contradição dentro de nós Que é o sofrimento E também O DVD e CD Deus no esconderijo Do verso Que foi gravado No teatro municipal E está sendo lançado agora Pode mostrar aqui Não pode? Isso Esse projeto Que foi gravado Como orquestra Muito bonito Muito elegante Especialmente preparado Para a gente poder Continuar Falando de Deus Como ele merece Com beleza Com bom gosto É assim que a gente vai Aproximando o coração Da gente Do coração de Deus Passando por toda A arte Ela sempre tem a oportunidade De nos aproximar Eu falava aqui antes Que Jesus tinha Essa facilidade De criar no coração De quem o ouvia Uma sensibilidade Para perceber Deus Em todas as coisas Em todas as realidades Aliás Jesus vai abrindo Os corações humanos As mentes humanas E continua abrindo Até hoje Tornando-nos cada vez mais Capazes De conhecer O coração Do Pai Há um texto No evangelho Minha gente Em que essa contradição Que a gente falava No início Ela fica muito evidente A natureza Contraditória Do cristianismo De Estar o tempo todo Uma realidade Positiva Sendo escondida Em algo Que aparentemente Parece negativo O calvário É um lugar De libertação Mas quando você Olha para ele É um lugar De sofrimento O túmulo De Jesus O túmulo vazio É a expressão Máxima Dessa Dessa intervenção De Deus Na nossa vida Levando-nos também A experimentar Os calvários E depois Passando Pela experiência Do sepulcro Vazio Que a libertação É a ressurreição Mas no paralelo Da ressurreição Você tem O calvário E Jesus Num momento Em que estava Fazendo Um encontro Com as pessoas Ele Ele tinha Essa Em muitos momentos Da vida dele De maneira Muito simples Muito direta Ele reúne as pessoas E começa a ensinar Verdades Profundas De maneira simples Ele faz Aquele sermão Da montanha Que nós temos As bem-aventuranças Onde ele faz Ele É um conjunto De frases Que justamente Nos mostram O poder Que essa contradição Tem Dentro do contexto Do evangelho Fala assim Felizes os pobres Diz no espírito Porque deles É o reino dos céus Felizes os que choram Porque serão Consolados Felizes os mansos Porque receberão Até a renas Felizes os que Têm fome E sede De justiça Porque serão Saciados Felizes os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Felizes os que Promovem a paz Porque serão Chamados Filhos de Deus Felizes os Perseguidos Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Felizes Sois vós Quando vos injuriarem Perseguirem E mentindo Disserem Tudo mal Contra vós Por causa De mim Alegrai-vos E exultai Porque é grande A vossa recompensa Nos céus Pois foi deste modo Que perseguiram Os profetas Que vieram Antes de nós Interessante Porque aqui no texto Você tem essa Essa realeza Exposta Porque no primeiro momento Pode A gente pode Ficar parado No primeiro Na 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 formulação Inicial Das coisas Das realidades E a gente não chegar Ao coração Delas A bem-aventurança É um discurso Que se você fica parado Na porta E você não ousa Entrar no coração Dela Você não entende nada No coração Dessa contradição Está o aprendizado Como é que pode ser feliz Aquele que está sendo Injustiçado Não tem solução Mas somente Quando nós passamos Pela realidade Quando nós Vivemos E experimentamos Isso Na nossa pele Você vê que Jesus Tem razão Na teoria Não Ora na pele Quando Quando lhe dói A injustiça Você percebe Que uma grandeza Está sendo Fomentada No mesmo momento Em que cresce A dor da injustiça A dor de estar Sendo injustiçado Cresce também A certeza E a recompensa De não ser você Aquele que calunia Aquele que é injusto Aquele que faz O mal Aí você vai vivendo A elaboração Desse cristianismo Pelos avessos Eu digo isso Porque nós estamos Vivendo um momento Tão pesado No nosso país Onde tantas coisas Onde tantas coisas Difíceis Estão vivendo Estão acontecendo E a partir dessas Realidades difíceis Tantas contendas Tantas contendas Entre nós Tantas agressões Em nome daquilo que nós Compreendemos justo Em nome daquilo que Compreendemos verdadeiro Nós só vamos Sobreviver Com dignidade Neste processo todo Se a gente Fizer a opção Pelas bem-aventuranças Se a gente optar Por viver tudo isso Com muita serenidade De você não permitir Que a ira do outro Inflame a sua De você não permitir Que os males Que estão hoje no mundo As crueldades Que estão sendo Cometidas Eu não estou Tomando partido Estou olhando a realidade Como um todo Nos dois lados Há sofridos Nos dois lados Há Cruéis Nos dois lados Nós encontramos Quem comete crueldade E dos dois lados Nós encontramos Quem sofre Com essas crueldades Agora de alguma maneira Esses dois lados Nos cercam E nós precisamos Manter a serenidade Para que a gente Não dispense A misericórdia A caridade Que o cristianismo Nos sugere No momento de tanta De tanta luta De tantos conflitos Como nós vivemos hoje No nosso país Atender aqui Algumas pessoas Que nos escrevem Padre Fábio Eu não sei Como fazer Namoro Faz quase cinco anos E neste tempo todo O meu namorado Sempre se mostrou Muito correto E esta semana Eu descobri Que ele mentiu Para mim Ele foi em uma casa Noturna de mulheres Por curiosidade Ele disse Que não aconteceu nada Porém eu não consigo Acreditar em nem perdoar Eu amo muito Mas não sei O que rumo tomar O que rumo tomar Me ajude O que devo fazer Minha filha Quando nós amamos Quando a gente fez A opção pelo outro A gente vai ter que viver A dinâmica do perdão Diariamente Não tem como você Amar Fazer a escolha Pelo outro Sem viver A dinâmica do perdão Ah mas é grave O que ele fez Não sei É uma Você precisa administrar As consequências Do que ele fez E ter condições De olhar para o futuro Sabendo que Você terá sempre Essa pessoa Defeituosa Do seu lado Uma pessoa propensa Ao erro Se você dispensar Todo mundo Que errar com você Não vai sobrar ninguém Ainda mais quando O assunto é casamento O assunto é namoro Você não tem Outra escolha Se não administrar Os limites Do outro Claro Você não vai ficar Fazendo uma luta Sozinha Eu acho que isso é muito É um discurso Muito simplista Quando nós ficamos Falando as mulheres Que elas precisam Ser pacientes Com seus maridos Ou quando nós Dizemos aos maridos Que precisam ser pacientes Com suas mulheres Tá bom O discurso tem que Servir para os dois lados Eu se eu tenho Um relacionamento Com uma pessoa E essa pessoa Pisa na bola Comigo o tempo todo E não faz nenhum esforço Para modificar O comportamento Eu tenho o direito De exigir Um posicionamento ali Talvez De maneira mais radical Até mesmo um rompimento Namoro foi feito Justamente para terminar Termina bastante o namoro Para depois você não precisar Terminar o casamento O namoro é o tempo De experimentar O definitivo É a oportunidade Que você tem De ver No temporário Aquilo que será Uma escolha Definitiva Agora Se você não tiver Disposta a perdoar Um erro do seu namorado Não vai ter condições De namorar com ele Não vai ter condições De estabelecer Um projeto De futuro Com ele É a velha história O amor é precário É administrar É administrando Precariedades No dia a dia Que a gente Se descobre amantes Amantes no sentido De sermos envolvidos Pelo amor De estarmos Envolvidos Pelo amor No movimento Do amor O movimento Do amor Ele é dinâmico Claro Por ser um movimento Já é dinâmico Agora É na dinâmica Do amor Que nós vamos Descobrir E identificar O que pode Purificá-lo É como se nós Colocássemos Os filtros Para que os relacionamentos Se encaminhem Para serem cada vez Mais harmoniosos Porque é muito bom Você vencer Conflitos Que estão estabelecidos Com as pessoas Que você ama Não é interessante Você viver Um casamento Sempre caótico Uma amizade Sempre caótica Essa semana mesmo Estava conversando Com um amigo Que não sabe mais O que fazer Com o namoro dele Que toda vez Que volta As promessas São sempre De que viverão De maneira equilibrada Aquele relacionamento Mas já estão tentando Isso há mais de quatro anos Um desgaste terrível Eles se fazem Tanto mal Mas ficam iludidos De que podem ser diferentes Mas as estruturas Pessoais Não estão preparadas Para o amor São tão egoístas Nas suas particularidades Depois querem ajuntar Esses egoísmos Ninguém quer Ninguém abre mão Ou então Só um tem que abrir mão O tempo todo Isso não é saudável Amor é parceria Minha gente É contrato É um contrato Que a gente não assina No cartório Claro Mas é um contrato Que nós assinamos Emocionalmente Olha Eu quero ser seu amigo Eu quero que você Seja meu amigo Mas nós Teremos regras Para essa amizade Porque senão Ela não fica harmoniosa Até entre pai e filho Precisa ter Entre mãe e filho Todos os relacionamentos Precisam ter regras Porque senão A gente não chega A harmonia Aí vai ficar Eternamente conflituado Aí eu disse isso Para esse meu amigo Essa semana Olha Eu não acredito mais No seu conflito Porque você sempre volta A estaca zero Estão terminados agora Aí começa a viver O desconforto Porque isso é igual Dependência química A crise da abstinência O outro faz tão mal Faz tão mal Que você quer separar Aí separa Depois uns dois Um mês Um mês e meio Começa a sentir falta Do mal que ele te fazia É dependência química A emoção é também Uma dependência química Aí eu dizia para ele Olha É igual parar de fumar Se você não vencer O desejo de voltar No primeiro mês Se você não experimenta Dar um passo No segundo mês A libertação nunca chega Você vai ser Eternamente dependente Emocionalmente Daquela pessoa Você sabe Que ela te faz mal Mas continua Dependendo dela Continua procurando Por ela Porque não quebrou Não estabeleceu A regra da harmonização Que é esforço Gente É esforço É luta diária É escolha Amar é escolha É decisão É você optar Pelo outro E quando você opta Pelo outro Você tem que Estar disposto A viver da dinâmica Do amor Então vai viver sozinho Também ninguém Está te proibindo Ninguém está te empurrando Para o altar Aliás Muitas pessoas Que eu conheço Que se casaram Sem ter Sem ter a vocação Para o matrimônio Arruinaram as suas vidas Por isso Que a vida Na solidão Ela tem o seu valor Ah padre Não é assim Encontro solteiros convictos Totalmente reconciliados Vão fazendo outras escolhas Que não o casamento Vão estudar Vão viver para a vida acadêmica Vão viver para a arte Tanta coisa Pode nos envolver Pode emocionalmente Nos preencher Tem gente que não nasceu Com o casamento E insiste nele Que não tem estrutura humana Para o casamento E não descobriram isso Ao longo da vida Não se educaram Para a divisão Porque quando você vai casar Você precisa estar Disposto A viver A divisão Você tem que estar disposto A se doar A se dividir É o que a gente falava Que ia ser isso É a realeza do amor A realeza do amor Ah não Esqueça os romances Glamorizados Os contos de fadas Não serão assim O seu amor Será Possível É possível Mas ele não é O da novela Não é o do filme Não é o do livro Final feliz Só existe Nos contos de fadas O que a gente precisa fazer No dia a dia É construir As oportunidades De sermos realizados Uns aos lados Uns ao lado dos outros É assim que funciona É na contradição Então se não estiver disposta A perdoar Não está disposta ao amor Poderia inventar Uma respostinha mágica Para você Minha filha Mas não tem Quer amar? Quer ter alguém Ao seu lado? Exercite-se Na capacidade De servir E com o tempo Vai maduramente Ensinando o outro A fazer o mesmo Porque senão Não é amor É assim que a gente Vai vivendo É assim que a gente Vai descobrindo Os benefícios Desse serviço Dessa realeza Que Deus nos ajude Nós estamos tão caóticos Ultimamente Estamos quase que acostumados Ao caótico Como esse meu amigo Que se acostumou Tanto ao caótico Que sente falta Não Nós precisamos Despertar dentro de nós A capacidade De administrar o caótico Para chegarmos A harmonia Que nos faz tão bem Um relacionamento harmonioso Uma amizade harmoniosa Um namoro harmonioso Mesmo tendo defeitos Um casamento harmonioso É a coisa mais bonita É a coisa que mais nos realiza Como pessoas Você pode até pensar O que mais me realiza na vida? É amar e ser amado É você ter a satisfação De ter o outro ao lado É você desfrutar Saber que o outro tem defeito Mas é muito bom Estar ao lado dele Porque aquilo que existe de bom Prevalece Que Deus nos ajude nessa luta Que Deus nos ajude Nesse empenho Obrigado pela sua presença Pela sua companhia Derrame sobre todos nós A bênção e a proteção do céu O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Que o verso tem reverso Que o direito tem um avesso Que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade é um lugar E só chega quem amou E o ódio é uma forma Tão estranha de amar E a saudade é um lugar